O que é o treinador estrangeiro? No internacional, agora, paraquedista? Não. E o processo de contratações? Essa reformulação de grupo vai me tirar o sono de tanto medo. Vamos falar sobre isso, mas antes, presta atenção no baldacinho aqui. Vamos baixar o aplicativo da OneFootball? A OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do mundo. A OneFootball, cara, amanhã, por exemplo, meu, amanhã quem não tem a OneFootball, está por fora de tudo. Amanhã, OneFootball, eu vou estar lá, na relação de todos os jogos acontecendo ao mesmo tempo, atualização online de todos os jogos. Como é que está o jogo? Está 0x0, Juventude e Corinthians, mas como é que está a posse de bola? Como é que está? Tem cartão, tem gente sendo expulsa, tem jogador... Meu Deus do céu, OneFootball, baixa agora, é de graça, não custa nem um centavo. Coloca que tu é colorado na OneFootball, indica isso, vai ser notificado sempre que tiver bomba do Inter também. OneFootball, agora, de graça, só que tem que ser por esse link que está aqui na descrição do meu vídeo, tá bom? Curizada, Eduardo Domingues, é isso? É esse o nome? Treinador do Colom de Santa Fé, estaria sendo sondado pelo Internacional. Um treinador que joga com três zagueiros. Tu imagina, no meio de um processo de reformulação do Internacional, me desembarcar em Porto Alegre, um treinador que tem que começar todo um processo, me desembarcar em Porto Alegre, um treinador que vai olhar para o Beira-Rio e vai dizer de que time que é esse estádio aqui, estão de brincadeira comigo, cara, implementando um 3-5-2, eu sei lá que tipo de esquema ele tem com três zagueiros, mas estão de brincadeira comigo, cara. Presidente Alessandro Barcelos, pelo amor de Deus, presidente, pelo amor de Deus, nós temos um processo de reformulação para fazer, que eu não sei se daqui a pouco o Patrick e o Dourado não vão embora, daqui a pouco eles queiram ir embora. Eu, no lugar deles, ia querer ir embora. E aí? Nós vamos contratar quem? Porque o Patrick e o Dourado saem do Inter 15 minutos depois, são titulares em grandes clubes brasileiros, pode ter certeza disso. Eu quero saber, e aí? Quem que nós vamos botar? O Paulo Brax vai ser o cara, para eu acreditar, que vai repor a altura no Internacional? Presidente Alessandro Barcelos, eu quero conversar com o senhor, presidente. Eu gosto do presidente Alessandro Barcelos. Tem gente que diz que eu faço campanha contra a direção, não faço campanha contra ninguém, nunca fiz campanha contra ninguém. Aliás, eu tenho afeição pelo presidente Alessandro Barcelos. Eu gosto da figura do Alessandro Barcelos por ser um colorado de arquibancada. Um colorado que veio lá das raízes, tem quase a mesma idade que eu, passou pelas mesmas dificuldades e as mesmas alegrias que eu, quando jovem, dentro do Beira Rio. Eu respeito o presidente Alessandro Barcelos e gosto do presidente Alessandro Barcelos. Gosto. Então é para o senhor, presidente, que eu quero dar um recado aqui. Presidente, o senhor se ferrou no primeiro ano por dar ouvidos demais a esses leitinhos de pera da sua volta que tem uma cartilhazinha de futebol moderno e que não entendem porra nenhuma. Eu tenho certeza que o senhor queria manter o Abel, mas acabou ouvindo os seus pares por compromissos políticos. Presidente, pega essa cartilha e rasga. Rasga. Presidente, comece a olhar para dentro do vestiário. Ouça a sua razão. Pense muito em cada decisão, mas ouça também o seu coração colorado. Porque se o senhor tivesse ouvido isso aqui, o seu coração colorado, o Abel não teria saído e nós teríamos brigado por títulos nessa temporada. Presidente, eles vão tentar enfiar a goela abaixo, esses treinadores que vêm de fora aí, porque o futebolzinho, o futebol manager que eles jogam adora esse tipo de coisa. Não faça isso, presidente. Presidente, conversa com o Abel. Vai lá para o Leblon, no Rio de Janeiro. O Abel está voltando. Se o senhor vai chegar lá, o Abel vai estar voltando do seu passeio de bicicleta. Espele ele no apartamento. Quando ele sentar na sua frente, diga, Abel, nós precisamos de ti. Desculpa pelo ano passado. Eu errei. Faça isso. Presidente Alessandro Barcelos, implosão no departamento de futebol. O Colorado Papalhéu sai, porque não deu certo, e o Paulo Braque sai também. Traz um diretor executivo que tenha penetração no futebol brasileiro e traga um vício de futebol que tenha sangue nas veias para fazer a coisa acontecer e a cobrança que tem que ser feita no ano que vem. Não dá para errar, presidente. Não dá para errar. Foram muitos erros. Infelizmente, eu diria só erros em 2021. E nós vivemos o pior ano da nossa história. Então, presidente, eu confio no senhor. Eu não estou com aqueles que falam, o presidente tem que renunciar, não, 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 são mais dois anos e eu ainda quero dizer que o presidente Alessandro Barcelos foi um grande presidente para o Internacional. Mas, presidente, começa a ouvir menos esses que lhe ferraram nesse ano. E faça a coisa acontecer, presidente. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.